Música Vamos lá galera, band dos Beatles monstruosamente aqui com madruga bolada ali, aparecendo o poderoso castiga do inferno Bicho é feio esse personagem aí, mano Tá de noite, ah, tá de dia, né Aí, na moral, posso fazer dentro? Não 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 Tá bom, tamo Não, não Galera, tá aí o meu O Michael lindo Não, o Zé Torto, mano Ele merece ser jogado Tá com saudade de correr comigo? Não Não Ele é da... Ele merece ser jogado pra fora do Pir Merece ser jogado pra fora do Pir, mano Não roda não, velho Não roda não, pra que ele vai me rodar? Tá, o Joel que malvado da porra Não foi eu, não foi eu Caralho, velho O cara me jogou pra longe O mal que fizeram comigo, me jogaram Puta, fui lá na árvore, velho Fui querer ser mal Você foi querer ser mal, né Se fuder o trouxe Maroto, né, tio Eu só tô em último Só Mal é fazer isso, ó Ah Mano, os caras não vivem, velho É, mal é fazer isso e também ficar Quem é esse dourado lixo aqui? Mano, esse carro é muito ruim, velho Na terra, tio Ó, Mike, você é pobre E agora? Nossa Tentação É, você vê que o cara Olha de nada aqui Olha de nada aqui Deixa eu passar aí, meu Não Ah, tio, vai se fuder Deixa eu ir, Marcelo Caralho, velho Ai, caralho Puta, mano Caralho Vamos lá Caraca Ah, o Dato tá Tua Dato Tá de brigala, velho Tá de brigala, velho Tá de brigala, velho Nossa Vai, vamos fazer essa bagaça, vai Meu Deus do céu O que que é que é que é Eu tô restaurando como a cena, cara É difícil não Tem que flipar, velho Tem que flipar É difícil não O que é que é que é que é que é Ah, mano Eu coloquei o carro pra cima Ele não foi, velho Pô, ninguém passou, mano Ninguém passou Muito devagar, velho Tava muito devagar Tem que dar aquele flip, Marcelo Não dá aquela Nossa, na hora que flipou lá, velho Vai se fuder Mas que é carinho Flipei pro outro lado E o carro não pegou o bagulho, mano Ah, mano Eu vou entrar, porra, mano Sai, NPC do caralho Pô, a câmera aqui tá bugando, velho Sai, NPC Filha da porra NPC, filha da puta, velho Fica aí embaçando esse desgraçado Tem um NPC ali, mano Olha lá Ah, de novo Ah, mano Flipou, mas flipou Nossa O meu flipou Eu fui pro outro lado Depois o bagulho se flipou E não pegou velocidade Pra poder se manter, velho Não, foda o carro, mano Nossa, mano Vai se fuder, garoto Puta, mano Será que tá Tem que flipar ali, velho Tá arrumado aqui, mano Sensibilidade Porque eu tô colocando O carro não tá indo, velho Não O problema tá sendo Essa porra Desse NPC lixo, velho Ai, caralho Olha lá, mano O carro tá indo de traseira, velho O carro tá saindo de traseira ali, velho Acho que é por causa Da baixa velocidade, mano Daí conseguiu acelerar Ah, vai tomar no cu O cara do carro dourado Me bateu em mim, mano Quem é o menino dourado? É você, lixo Mano Já passou oito já Se eu tenho uma ideia Oito pessoas? Puta que o pariu Ele não flipa da hora, mano Caralho, meu carro não tá subindo, não, velho O Entity flipou de boa, velho Eita porra Isso, porra Pega, pega Isso Já caiu plenamente pegando a parada ali, velho Já sou em quarta, hein Quantas voltas é? Mano Sabe quando você tá prevendo um NC? Porra Esse carro não flipa, cara Não tá flipando, velho Mano Se eu tomar o NC Ah, velho Os caras tão roubando Vai tomar no cu, hein, cara Eles tão roubando Tá subindo lá no bagulho Caralho, quando eu tô tentando Pegando o checkpoint ali, velho O checkpoint não é no alto Os caras são muito lixo, velho Na moral mesmo O checkpoint não é no alto, não Por isso que passou um monte Mas dá pra pegar lá por cima, lá, tá ligado? Se você foi bater lá Eu acabei de ver um cara roubando Quando o Mike falou É o cara tá roubando Dá pra ver o cara tentando roubar lá Cara, esse filho de coxa aí Que robô, esse moleque aí, ó Latrão É, ele adora fazer isso aí, né Caralho, Dinato O bagulho não flipa, mano E quando flipa É uma pancada desgraçada O cara vai se achar um custoso Ah, eu ganhei a correnta Meu Deus, meu carro tá rodando demais Jesus Cristo, velho Mano, meu carro, ele não sei lá Eu quero ver ganha assim, ó Ganha assim na moral, ó Ganha assim na moral Eu cheguei lá naquela parte Caralho, mano Meu carro não flipa de boa, velho Cara, começa a estressar isso, mano Que porra, mano Vai pro inferno, caralho Vai se fuder, porra Nossa, agora eu tô saindo com o dado toda hora, velho Cadê, deixa eu ir na câmera do Dinatex aqui Agora eu vou te falar pra tu É só uma volta só? Só passar aí, já era? Que pariu, cara Toda hora eu tô saindo com o filet da puta ali, mano Nossa É só passar aí, já era? Só? O cara nem passa, ele rameca Olha lá, mano Ele flipa a frente Olha lá, mano E pra traseira Vamos lá, caralho Eu tô em oitavo Vai se fuder O cara quando vai, ele enrosca, mano Agora tu consegue, porra Calma, calma Calma, calma Desce, porra, calma Desce Isso, ó Não vai, mano Não vai, tá devagar Não vai Se eu entrar direito ali, não vai Já entrei umas 300 vezes assim, velho Se eu tomar a INC, eu não jogo mais, mano, hoje Pra avisar já Não, e tu vai botar uma corridinha pra tua aí, cara Não, mano Eu não vou jogar mais, não, cara Eu tô ultimamente aí Mano, que porra tem nessa traseira desse carro desgraçado, velho A traseira vai antes que a frente ali, quando flipa Vai lá, vai lá, vai lá, tá Olha lá, mano O carro, nossa, velho O meu faz isso aí que o teu tá fazendo Mas eu consegui O Zentor não consegue aderência ali Nossa, faz ideia do bagulho Onde eu fui aqui? Agora vai Agora tu foi? Vai, 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 vai Porra Olha o Mercenor, que safado, velho Aqui, ó Tá pegando o bagulho na safadagem aí Tá roubando aí, Mercenor? Não sei nada Porra, tem NPC pra caramba aqui, mano Eu acabei caindo aqui sozinho essa porra Sai daí, Mercenor Pera aí Olha lá, o cara terminou lá Vai se foder Ih, caralho Quanto tempo pra terminar, cara? Que loucura Roubadinha do caralho esse Mercenor, mano Pô, é duas voltas, tio Já era Ah, chupa, otário, ladrão Eu roubei também porque o bagulho caiu no meu colo Foda-se Eu caí lá, todo mundo viu aí Espero que vocês tenham gostado aí Que corridinha que dá pra roubar E o Vinícius Rocha ali roubou Descaradamente ali Tanto que ele terminou ali Em 3 minutos e 21 Quero ver fazer na raça, não faz O link também vai estar na descrição Se você quiser testar, vai aí É nóis, um abraço Fiquem na paz E até o próximo vídeo Falou! Valeu, galera Não esquece de deixar aquele like favorito No canal de todo mundo aí Ver a versão aí dos caras Os caras postarem Tamo junto É nóis, todo mundo aí Valeu, até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas ruas Gostadas E agora já estou ficando tonto E fui! Tchau 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 Tchau